Tá bom, tá bom, tá bom, o Bomanzo é tudo de bom. Você leva de tudo, sai pagando bem pouquinho. Aqui todo mundo sabe, é barato, baratinho. Arroz pavorizado primor 2,9. Açúcar cristal, endorama 1,45. Leite em pó molico desnatado 16,89. Detergente em pó ala 1,55. Tá bom, tá bom, tá bom, o Bomanzo é tudo de bom.